Eu quero ver tu balançar, quero ver tu remexer É só nossa pegada, tem swing pra valer Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer É só nossa pegada, tem swing pra valer Derrite a esquerda, no centro, o chute é sensacional Derrite a esquerda, no centro, o chute é sensacional Se jogou o chute, eu tô sentindo a emoção Isso é o Filipão balançando o paredão Tô sarrando, tô quicando, vim fazendo movimento É só boleiragemzinha, é a dança do momento E tá, tá, tum-tum-tum, tá, tum-tum-tum O médio grave tá batendo, tô batendo o bumbum Tá, tá, tum-tum-tum, tá, tum-tum-tum O médio grave tá batendo, tô batendo o bumbum E vem, e vem, e vem, e vem Quero, quero ver tu balançar, quero ver tu remexer Sem só nossa pegada tem swing pra valer Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer Sem só nossa pegada tem swing pra valer Direita, esquerda, no centro Isso tá sensacional, direita, esquerda, no centro Mas isso tá sensacional Se jogou, sacudiu, tô sentindo a emoção Isso é o filipão balançando o paredão Tô sarrando e clicando e fazendo o movimento Essa fuleiragemzinha é a dança do mamido Médio grave tá batendo, tô batendo pro bumbum Médio grave tá batendo e tô batendo Médio grave tá batendo Médio grave tá batendo, vai e bate Estou calando Médio grave tá batendo Tchau, tchau.